Relatos de uma recém-casada que casou por amor e não por dinheiro. Gente, hoje eu vou fazer bolo de batata, que o Lucas tá enchendo meu saco pra fazer. Só que aí eu lembrei que não tinha alho. E só tinha esse alho, gente. Eu não suporto esse alho com todas as minhas forças. Cara, o alho que não é alho, sabe? Coloquei o Lucas pra descascar as batatas, porque é assim, né, gente? Você coloca tudo que você não gosta de fazer na cozinha, você coloca pro seu marido. Porque normalmente ele nunca fez nada e ele ainda não sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, entendeu? Enfim, é dica de milhões. Gente, em cada processo eu fui odiando ainda mais esse alho. Eu fui colocar ele pra adorar, ele não adorou, ele queimou. E a cebola continuou lá intacta. Aí tudo bem, taquei água porque a minha carne moída estava congelada. E eu fui tacando um monte de tempero pra eu não precisar sentir esse cheiro insuportável que é esse cheiro desse alho, gente. Vocês não tem noção, sério. O Lucas finalmente terminou de descascar as batatas, aí eu fui colocar as batatas pra cozinhar. Normalmente eu faço isso antes, né? Só que como ele demorou demais, eu já tinha terminado a carne moída. Aí eu fui colocar uns temperos na carne moída, porque tempero nunca é demais, ainda mais quando você coloca esse tipo de alho. E fui colocar mais cebola, gente, porque, sei lá, tava achando minha carne sem tempero, sabe? Aí taquei molho de tomate também, taquei água porque esse molho de tomate é muito duro. E pra mim já tava pronto, tava ótimo. Vocês também tem a boca de fogão preferida? A minha é essa daí, gente. Sempre quando eu termino de fazer comida, eu taco pra essa daí, porque parece que é muito mais rápido, sabe? E na verdade é a mesma coisa. Gente, eu achei esse outro tipo de alho aqui em casa e resolvi fazer o arroz com ela pra ver se fica menos ruim. A meta era fazer só um pouquinho de arroz, mas sem querer eu virei quase todo o treco do arroz dentro da panela. Se não acontecer nenhuma desgraça na minha cozinha, não é a minha cozinha, né? E nem sou eu que tô cozinhando. O bom é que nem precisa deixar o alho dourar porque ele já vem dourado. Então eu gostei dessa parte porque me poupou o tel. Agora o negócio é orar pra que fique bom, né, gente? Pelo amor de Deus, tomara que fique bom. Enfim, taquei água, taquei sal e seja o que Deus quiser. Agora eu vim amassar de batatas, que eu já tinha escorrido as batatas. Aí, gente, tem 1,1kg, sei lá, tem 1,1kg e pouco. Eu sempre coloco um pouco a mais porque na minha cabeça a gente vai comer sempre muito. E uma coisa que a gente come muito, gente, é bolo de batata porque é a minha comida preferida. E eu fiz ser a comida preferida do Lucas também. Gente, sobre a receita, eu sempre faço com as medidas da minha cabeça porque eu sempre mudo um pouquinho da receita no final. Tipo, nem leva maisena, mas eu gosto de colocar maisena porque a farinha de trigo pra mim fica com muito gosto de farinha. Mas eu também não gosto de deixar de não colocar farinha porque eu também gosto do pouquinho do gosto da farinha, sabe? Enfim, aí eu taquei as coisas. Se vocês quiserem eu deixei a receita nos comentários porque eu nem lembro mais do que eu coloquei aqui dentro. Eu sempre faço isso em qualquer receita, né, então não tem nada fora do comum aqui. Aí depois, gente, eu misturo toda essa gororoba aí que no início parece que vai ficar estranho, sabe? Mas no final fica gostoso. E eu vou mexendo ela com o fogo ligado, tá? Porque aí ela demora bem menos no forno, gente, sério. Porque já cozinha tudo aí. O ovo, a farinha de trigo, o leite, já vai tudo cozinhando aí. E quando leva pro forno é só derreter o queijo, sério. É muito prático, muito mais rápido. Como é que se cata? Como que se cata mato dentro da massa? Lucas, indignado porque eu toquei salsinha dentro da massa. Pelo amor de Deus, tu encharca de limão meu frango e eu não posso falar nada. Agora você que vai lutar com os meus matinhos dentro da massa. Ai, gente, agora é a melhor parte porque eu já sei que tá acabando. É só você tacar a massa e depois tacar a carne moída. Com a paciência de milhões, né, que eu tô tacando essa carne moída, mas tudo bem. E a única parte chata, gente, é essa parte pra cobrir a carne moída. Porque a massa fica grudando na carne moída, olha, uó. E a paciência que eu não tenho e eu sei que você também não, é realmente um problema. Mas você vai fazendo com a colher assim e vai dando tudo certo no final. É só você colocar bastante massa. Gente, sobrou massa pra caramba, eu não sabia o que fazer. Eu taquei por cima assim e fingi que nada aconteceu, entendeu? Vai ficar maçudo? Vai ficar maçudo. Mas você só vai saber na hora que você comer. Quando você comer, você vai ver que tá bom. Nem vai ligar pra quantidade de massa que tem, entendeu? Eu gosto de tacar queijo ralado por cima, mas não tinha queijo ralado. Eu gastei tudo na massa porque eu gosto de tacar queijo na massa. Então fui tacando esse queijo que tinha aqui em casa mesmo. E esse restinho de queijo ralado que eu achei ele no fundo da geladeira. Ela dá o nome dela. Fala, tu. Tu. Cara, sério. Eu acho que eu não vou deixar nem você comer. Deixa aí, é o charme. Primeira vez que tu cozinhou direito, decente. Eu cozinho como tu cozinha? Essa não é uma piada? Vai, fala que ficou bom. E o que você faz que não é bom? Fala logo. Ficou bom, ficou bom.